Fala galera do canal Peloteiro, tudo bom com vocês? Bom, voltei a trazer vídeos aqui depois de muitos anos Confesso que nesses últimos anos eu estava muito ocupado, então não conseguia trazer vídeo aqui pra vocês Mas esse ano eu resolvi voltar E antes de mais nada, quero deixar bem claro aqui pra vocês Pra vocês seguirem a gente lá no nosso Instagram Link vai estar na descrição e também vai estar aparecendo aí na sua tela Por quê? Porque eu não sei se você está postando vídeo aqui com regularidade no canal Mas vai ser lá no Instagram que eu vou estar toda rodada Postando os times aí principais, os times de valorização, os times de bons baratos, os times de apostas Então vai ser lá no Instagram que eu vou estar postando com regularidade Caso eu não continue postando vídeo aqui com regularidade, é claro Então antes de mais nada, deixe seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sino de notificação E vamos lá pro nosso vídeo Antes de começar aqui a nossa escalação Queria deixar pra vocês um aviso aí de que as três primeiras rodadas do Cartola São a rodada pra você valorizar A primeira rodada principalmente, você tem que conseguir uma boa valorização Porque cara, a primeira rodada se você colocar jogador de 25 cartoletas O jogador caro não vai adiantar, ele vai ter que pontuar muito alto pra você valorizar E mesmo assim se ele valorizar, vai valorizar bem pouquinho A primeira rodada o ideal é você colocar jogador de até 10 cartoletas Que você sabe que vai conseguir uma boa pontuação Dito isso, vamos lá escalar o nosso time pra primeira rodada No gol nós temos aí o goleiro Felipe Alves aí do Fortaleza Cursando sete cartoletas, vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense dentro de casa É um jogo difícil, mas acredito que o Felipe Alves vai fazer muitas defesas difíceis aí Então a minha aposta aí pro gol Na nossa lateral temos aí o Sander, lateral esquerdo aí Do esporte, vai estar enfrentando a equipe do Ceará dentro de casa É um jogo difícil, é um clássico do Nordeste Mas o Sander rouba muita bola E estou contando com muitas roubalas de bola do nosso lateral aí O nosso segundo lateral é Felipe Jonathan O jogador do Santos Cursando sete cartoletas aí Vai estar enfrentando a equipe aí Do Red Bull Bragantino dentro de casa O Santos está muito mal das pernas Está bambiando um pouco aí Mas acredito eu que o Felipe Jonathan É um jogador muito participativo Rouba muita bola e pode ir bem nessa rodada O nosso primeiro zagueiro aí É Pedro Geromel do Grêmio Vai estar enfrentando a equipe do Fluminense dentro de casa Está custando sete cartoletas É um mito, rouba bastante bola Chega muito bem aí no ataque Nas bolas aéreas E também tem grande chance de manter a SG essa rodada O nosso segundo zagueiro é Victor Cuesta Do Internacional Cursando dez cartoletas Vai enfrentar a equipe do Coritiba fora de casa A galera deve estar perguntando se eu sou meu todo De estar escalando Victor Cuesta Mas não, acho que vale muito a aposta Pois é um jogador bastante participativo no ataque Nas bolas aéreas E rouba muita bola Além do que acredito no SG do Internacional essa rodada O nosso primeiro meio campo é Everton Ribeiro Jogador do Flamengo Cursando cinco cartoletas Tem um jogo difícil Tem um ponto negativo De que tem jogo que perde muito ponto Errando o passe Fazendo falta Mas é um jogador participativo E tem grandes chances aí De quem sabe meter um gol Dar uma assistência E está custando também Só cinco cartoletas O nosso segundo meio campo É Alisson aí Jogador do Grêmio Cursando cinco cartoletas Vai estar enfrentando a equipe do Fluminense Acredito eu Que possa estar dando uma assistência aí Ou fazendo um golzinho Só que tem um lado negativo também Como o Everton Ribeiro De errar muito o passe E fazer muita falta Mas eu acho que vale a aposta O nosso terceiro meio campo aí Para fechar a nossa trinca de meio campo É Thiago Galhardo Do Internacional Cursando sete cartoletas Vai enfrentar a equipe do Coritiba Fora de casa Acredito eu Com o Inter favorito Tem um time melhor Mesmo jogando fora de casa Acredito eu Com o Thiago Galhardo Vai muito bem na rodada Partindo para o nosso trio de ataque O nosso primeiro atacante É Diego Souza Do Grêmio Cursando oito cartoletas Vai enfrentar a equipe do Fluminense Dentro de casa É um jogo difícil É um jogo que pode ser parelho Mas o Grêmio jogando dentro de casa É muito forte E eu acho que o Diego Souza É franco favorito A fazer um golzinho aí Nessa rodada O nosso segundo atacante É Marinho aí Do Santos Vai enfrentar a equipe aí Do Red Bull Bragantino Dentro de casa Tá cursando cinco cartoletas É um jogador que sofre Muitas faltas E rouba muita bola Além de que finaliza muito Para gol É muito participativo E também tem grandes chances De fazer um gol nessa rodada Então acho que vale a nossa aposta Partindo aí Para o nosso último atacante É o nosso querido Gabigol Menino O moleque joga muito Tá vivendo uma boa fase Esse ano tá dando muita assistência E fazendo muito gol Vai enfrentar um jogo difícil Ainda pela sua frente Tá custando dez cartoletas Mas vale muito a resposta Porque Se tem um jogador Que é franco favorito A fazer gol nessa rodada Esse jogador É o Gabigol E é por isso também Que ele é o nosso capitão E para fechar o nosso time aí O nosso treinador É Maurício Souza É Treinador aí Interino aí Do Flamengo Não sei se até Até o Até esse final de semana O novo treinador do Flamengo Vai comandar o time Mas a princípio Vou estar escalando O treinador do Flamengo Pois É um jogo parelho É um jogo difícil Para o Flamengo Mas acredito que o Flamengo Vai Bem nessa rodada E sair Com a vitória Diante do Galo Então é isso molecado Esse foi as nossas dicas Da rodada número 1 Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe o seu like Não se esqueça De deixar o seu like Comenta aí O que você achou do time Qual vai ser o seu time Para a rodada Ative o sininho de notificação Se inscreva no canal E segue a gente lá no Instagram Que é muito importante Que você siga a gente Porque caso Tem alguma alteração No nosso time Ou caso Eu mude De opinião Sobre o nosso capitão Ou caso você tenha alguma dúvida Vai ser lá Que você pode Estar tirando essa dúvida Comigo Beleza Então vai lá E segue a gente no Instagram Dito isso molecada Falou Valeu Até mais